Formiguense Miller Pacheco, de 29 anos, participou nesta segunda-feira da terceira audiência sobre o assassinato da sua ex-namorada, a também formiguense Bruna Fonseca, de 28 anos, que foi encontrada morta na noite de Ano Novo, onde ele é o principal suspeito do crime. A audiência aconteceu no Tribunal Distrital da cidade de Cork, na Irlanda. O delegado responsável disse ao tribunal que eles estão aguardando orientações do Ministério Público irlandês sobre o caso. Por isso, ele solicitou um adiamento de duas semanas das investigações e a prisão preventiva do acusado. O juiz acatou o pedido e remarcou uma nova audiência para o dia 13 de fevereiro, lembrando que Bruna foi sepultada no último dia 16, no cemitério do Santíssimo, aqui em Formiga.